Ê-ô, ê-ê-ê-ô, ê-ô, ê-ê-ê-ô A vida é uma festa, é surfear praia, é verão É bugre na areia, é voar num balão A vida é uma festa, é luz do sol, é sabor Da cor do sorvete, recheio de amor Um carinho, um videoclipe, você me liga e eu faço clique E nesse jogo sou a princesa, você me salva, mas que beleza A vida é uma festa, é surfear praia, é verão É bugre na areia, é voar num balão A vida é uma festa, é luz do sol, é sabor A gente pula, a gente canta, mexe as cadeiras e a gente dança Entra na roda, que eu tô acesa Dançar um rock, subir na mesa Ê-ô, ê-ê-ê-ô, ê-ê-ô, ê-ê-ô A vida é uma festa É surfer praia, é verão É bulgrinar e é voar num balão A vida é uma festa É luz do sol, é sabor Da cor do sorvete, recheio de amor A vida é uma festa É luz do sol, é sabor Da cor do sorvete, recheio de amor